Olá, eu sou a Laika e veja o que está atrás de mim, pessoal. Como aqui é uma faculdade, né, de laboratório, essas coisas todas, eu tô aqui, nessa parte aqui, nessa área de cá, porque vai ter uma palestra de direito penal, tá? E sendo essa palestra, eu vou estar participando, tá? Não sou eu palestrante, né? Ainda bem. Mas é isso, olha. Caraca. Aí eu tenho uma palestra, sabe o que eu vou fazer? É, que eu vou participar, fazer não, participar. E tô só esperando a lista chegar, pra poder assinar. A caneta já tá aqui no bolso, pra quando chegar, olha, você tem a caneta. Aí eu tô aqui, né, olha como é. O outro lado da faculdade, que você não viu, só que não sobrenatural. Tá bem iluminado, luz de LED, né? E tô só esperando a lista chegar. É, coisinha. Mais demoradinha, mas vale a pena. Espera a lista chegar. Ver se eu consigo liberar algum espaçozinho no celular, pra poder gravar mais e mais aqui pra vocês. Ali é a parte de laboratório tudo. Aqui também. Aqui também. Só que aqui é a parte de biologia. Biologia que você vai pegar e estudar pra você que quer fazer curso de veterinário. Ou pro ensino fundamental, ou ensino médio, enfim. Fundamental maior, claro. O ensino médio. Se vocês quiserem estar no laboratório de biologia, valendo ponto na matéria de biologia, ou na matéria de química física, valendo ponto na matéria de química física, porque é uma aula prática, pra você já praticar. Caso você queira fazer algum curso de ciência, tá? Seja direito civil não, como é. Engenharia civil. Ali engenharia civil, engenharia química. Aí tem a parte do laboratório de biologia, que é pra vocês que querem ser veterinário. Enquanto isso, o vlog ainda não acabou. Quero deixar esse vlog em 10 minutos, pelo menos. Tá? Mas ele não acabou não. Não acabou não. Ele acabou, mas o vlog não. Pronto, galera. Não aguento mais não. Vamos passar aqui nas escadas aqui. Nas escadas não. Nesse negócio aqui, que é horrível. Perdeu. Tem uns ferrujezinhos aqui. Eita miséria. Será que aguenta meu peso, velho? Olha pra isso. Ferruje tudo comigo. Olha, chega a estrala, velho. Valei, miséria. Será que aguenta meu peso, velho? Eita miséria. Olha. Já sai da palestra, pessoal. Eita. Agora fica isso, eu dou as pernas, velho. Nessa altura aqui. Ah, tá vendo? Aí, chega. Vou correr, velho. Meu Deus, velho. O povo que nem ficou, velho, na palestra. Porque o povo já tava cansado, já queria ir embora, velho. O povo que nem ficou na palestra. Agora tô indo pra casa. Saindo do auditório. Aqui é a parte do veterinário, né? Como eu mostrei pra vocês. Vocês viram lá. Supostas, uma chacrazinha, né? Que guarda a vala, essas coisas todas. Pronto, na hora que todos os conhecem. É a parte final do vídeo. É a parte final que eu sempre saio. Sim, já chamei o Uber. Já tô muito cansado. Tô com a coluna doendo. As pernas doendo. Tá tudo doendo. O pé principalmente, tá... Tá chuchando, velho. Segundo o Google, previsão para amanhã aqui em Aracaju, 30 graus. 30 graus. Aí você vê, né? Aí você vê. Hoje tá fazendo foto. Boa tarde, boa tarde, galera. O que é isso? Ué, de tarde você aí na faculdade. Isso mesmo, galera. Vai ter uma palestra. Já, certo? Falta cinco minutinhos. Pra... Eu tá lá, sabe? Porque... A palestra vai ser lá pras oito horas. Pô, vai pras duas horas. E... Vamos nesse solzão. Montar na praia, né? Padrão. Vou botar na praia. Mas vamos se acostumar. E... Agora... Vamos pra sombra. Que tá um sol de achar. Na minha cidade aqui tá um... Clima mais razoável, né? Por incrível que pareça. Parece que não, mas é. Tá um... Temperatura razoável. Né? 30 graus. E é isso. Eu vou dar uma parada aqui. E eu vou chamar minha mãe. Chamar minha mãe não. Como é? Eu também cheguei e... Vocês vão conhecer mais. Lá dentro vocês já viram de noite. Como é que tem... Aquele... Rancho, né? Eu não sei se é isso que chama. Rancho. Rancho não é? Rancho. É onde botam os cavalos. Essas coisas todas, né? Faculdade de... Veterinário também. Aí tem que ter os bichos. Pra tomar conta. Vou botar a pasta aqui. Vocês aqui também. Certo? Vou botar vocês aqui sentado no banco. E vamos nessa. Pronto, galera. Eu já falei com minha mãe. Já disse que eu cheguei. Já. Atrasou um pouquinho. Né? Porque... Minha mãe devorou um pouquinho atender mais até que atendeu. Já disse que cheguei. Minha mãe queria conversar mais. Por incrível que pareça. Pera aí, Cacau. Senão eu vou me atrasar. O negócio... Ela começa lá pra duas horas. Ou seja, agora. Tá tudo bem atrasadinho. Aqui é a entrada do... Laboratório. Da parte... Par... Veterinário. Aqui. Ainda vai já pro laboratório. Laboratório não. Palestra. Palestra também não. Pro auditório. Eita, meu Deus do céu. Tá com a nossa barra. Seguir aqui a viscada. Abre aí. Mário, que vocês nunca viram. Certo? Eu fiz esse percurso. De noite. Só que eu não gravei porque tava mais feio, né? Vou colher aqui, né? Tem meu cabelo. Pra ver a palestra. Já é por agora. Minha solta já começar. Certo? E... Vou mostrar o rancho pra vocês. Tem... Os cavalos, né? Um rancho pra vocês aí. De modo os cavalos. Coelho toda. Pra cuidar dos bichos. Tem coisa melhor. Não tem. Você cuidar dos bichos. Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Traz paz. É uma paz danada. Você cuidar dos bichos. Né? Aqui como já é outra coisa. Já é outro nível de veterinário. Pra descobrir as células. Essas coisas todas. E tipo... Já não permitem animais, né? Mas quando tem permissão de animais. É quando não tem aí. O símbolozinho. Não permitem animais. Aqui, laboratório, né? Laboratório de reprodução animal. Tá vendo? Permite animal. A dança daqui, aí. Não permite animais. Porque não tem nem aquela dali. Já tem as etiquetazinhas ali, aí. Ou seja, o outro lado da faculdade que vocês nunca viram. Agora vamos entrar agora. Aqui onde ficou lá pro auditório, né? Aqui. Tem as pessoas aqui já presentes. Vamos só aguardar um pouquinho, certo? Aqui pra começar já a apresentação. A apresentação não. A palestra. E eu vou falar pra fora pra poder conversar com vocês. Eu sei que não vai começar agora, sabe? Aí eu vou... Já falar pra fora que tá um cabo danado. Vou mostrar os ranchos pra vocês. Já que não começou ainda. Falta ainda começar. Então, tudo. Pronto, pessoal. Aí aqui já a parte do rancho, né? Que é pra vocês aqui. Que vocês estão indo. Que é pra vocês. Que eu tô mostrando pra vocês. Por isso que é pra vocês. Essa parte aqui do rancho, aí. E... Eu tava ali, aí. Ali, aí. Pera aí. Só vai dar pra mostrar direito aqui. Não, eu pensei que era um cavalo. Ah, não, velho. Tô me passando como mentiroso, velho. Aquela parte do rancho, pessoal. Eu não tô mentiroso, não, velho. Não é possível, velho. Eu pensei que ali era um cavalo, velho. Mas enfim, mas aqui... Ali é a parte que curta dos bichos, tá? E tipo... Certo? E... Ali é a parte mais prática da coisa, certo? E... Tá, beleza. Aqui fica outro auditório. São três auditórios, ali. E aqui é a parte da doação, aí. Quem puder ajudar aí, aí. Quem puder ajudar aí. Se não conseguir escanear o código, aí... Aí... Aí vocês... Coloca... A chave. Aí, aí. Passa só o nosso, não é aí, pessoal. Tá certo. Porque tá precisando pra poder... Comprar comida, remédios, coisa e tudo. Tem que ser uma coisa particular. Comprar comida, remédios, coisa e tudo mais precisa, né? Tá aí, pessoal. Olha, eu vou botar vocês aqui, tá? Não, vou botar vocês aqui, não. Porque eu tô... Tá muito pronto, né? Vou pra aquela área de lá. Pra aquela área de lá e... Pronto. Eu já fiquei nessa parte de cá, velho. Ou foi nessa sala, ou foi na outra. Eu tava fazendo biologia, né? Estudando o estilo médio. E... Eu precisava de muitas populações, tá? Não vou pra lá. Não vou ficar lá, permanecer lá. Porque passando... Tá um carro danado. Passando mal, velho. Não, é sério. Tá um carro danado. Só não tá tanto calor, porque tem as árvores. Mas se não, eu tava ao forno. Meu Deus. Enfim. Aí... Naquela sala de lá. Eu tava... Fazendo biologia, como tava passando em população, né? Que eu não sou tão experiente em biologia assim. Aí o que é que acontece? Eu tava lá naquele laboratório lá. Pra poder... Tá na parte prática, né? E já é bom que... Pra quem quer... Fazer parte de laboratório... De... Veterinaria, essas coisas todas. E já... Pega a parte prática, tá? Mas, gente... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No mais... Fui. Agora eu vou entrar lá na biblioteca. Vamos lá, bora. No auditório. Tá? E... É isso. Tá, então. Fui. Tchau. 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 Tchau.